É isso aí amigos do Esporte 10, nós vamos acompanhar a promoção de faixas da turma infantil da professora Suzana Calazans Camargo A professora Suzana é professora graduada de Educação Física, nossa sobrinha, uma atleta aqui da Academia Calazans Camargo Praticou durante muitos anos, como também os seus irmãos, o Rubinho, o Pedro, o João Vitor E a Suzana hoje é professora da nossa academia, uma turma especializada em judô pré-mirim Seria um baby judô, a partir dos 3 anos de idade, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, ali o pré-mirim e o mirim A Suzana ministra no período da manhã, a turma das 8h30 às 9h30 e das 9h30 às 10h30 nas terças e quintas No Jardim das Indústrias, nas dependências da nossa academia Esse judô infantil é um judô bem lúdico, bem básico, onde você desenvolve as qualidades físicas A coordenação motora já vai incutindo na criança a questão da disciplina Aspectos comportamentais muito importantes para as próximas fases da sua vida, as próximas faixas etárias Ele já vai conhecendo o seu corpo, tendo uma noção de espaço e vai aprendendo a conviver com outros coleguinhas Muitas crianças vêm para a gente, vêm para a nossa academia com indicação médica, indicação de psicólogo Encaminhando para a modalidade judô, que já é uma modalidade reconhecidamente formativa por excelência O judô, como você matricula o seu filho aí? Para fazer uma informática, para fazer um idioma, um inglês, um espanhol, um kumon, uma aula de matemática Uma aula de arte, uma aula de dança Também o judô é um complemento para a educação Realmente uma modalidade educativa e formativa, que vai aí para a vida toda Eu já tenho aí meus 35 anos de prática de judô Comecei em 1975 aqui no Tênis Clube Professor Amadeu Inclusive um grande abraço para o Sensei Amadeu, o Mestre Amadeu Que é um formador realmente de pessoas Muito mais que um formador de campeões É um formador de pessoas e de cidadãos através do judô Que é uma excelente ferramenta de trabalho O que envolve a promoção de faixa de judô? Primeiro, o mais importante, que é o conhecimento técnico O que ele conhece de judô, a sua vivência de judô, que determina a mudança de faixa No segundo plano, você vai ter o tempo de faixa O tempo que ele está na faixa anterior, também é importante E todos os aspectos comportamentais Que fazem parte da formação judoca A disciplina, a conduta, o autocontrole Tudo isso aí faz parte Então quando um atleta é submetido ao exame de faixa Que vem antes da promoção O professor leva tudo isso aí em consideração Se ele é assíduo, se não falta no treino Se ele é interessado nas aulas Tudo isso aí faz parte de uma avaliação final Então vocês vão acompanhar aqui Essas crianças da professora Suzana Calazans Camargo Aqui na Academia Calazans Camargo Que estão sendo promovidos de faixa Ok? Um trabalho de qualidade realizado pela nossa professora Um grande abraço Esporte 10